Esse tipo de pessoas que tem que entender que é crime, que isso dói. Eu não sou pior que ninguém por ser negra, eu não sou melhor que ninguém por ser negra. Eu só quero o direito de viver como todo mundo tem. 24 horas depois de ser vítima de racismo e de ser agredida, Laura Brito, de 28 anos, ainda sofre ao lembrar do que aconteceu. É algo que machuca, que dói e não passa com o tempo. Só passa quando as pessoas pararem de fazer isso. Ela mal conseguiu dormir direito. Laura entrou nesta loja para comprar um anel para o marido. Mas ao invés de ser bem tratada pela dona do estabelecimento, ela foi agredida e vítima de um crime que choca a população. Eu me deu dois tapas e o resto eu consegui sair e catar minhas coisas pelo chão. E ela veio, me ameaçou com garrafa de álcool, atacar a garrafa em mim, atacar o álcool em mim. Ela quebrou o meu telefone todo. Ela quebrou tudo, ela jogou no chão, o telefone abriu todo, o celular nem meu é. É emprestado. Não sei o porquê que ela fez. Só por eu ser negra? Só por eu querer comprar uma coisa? Os vídeos foram gravados logo depois das agressões. Aqui eu estou com dinheiro para comprar. Foi, eu falei para ela que eu tinha dinheiro, que eu não ia roubar. Eu mostrei o dinheiro para ela. Ela viu e mesmo assim ela continuou as ofensas. O crime aconteceu nesta quarta-feira em uma loja de bijuterias em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Outros clientes que estavam no local viram a injustiça, o ato criminoso e saíram em defesa de Laura. Olha, a senhora cometeu o ato de racismo. Tem câmera aqui? A gente vai conseguir acionar a polícia para que a senhora venha ser chamada e levada para a delegacia. A polícia militar foi chamada e a dona da loja, a chinesa Li Shen, de 48 anos, foi levada para a 12ª DP. A mulher, acusada de ser autora das ofensas racistas, foi detida em flagrante e trazida aqui para a 12ª DP em Copacabana. Ela foi autuada e depois o delegado estipulou uma ofensa no valor de R$ 1.500 e ela foi liberada. E nessa quinta-feira, as portas de ferro da loja Marisa amanheceram assim, fechadas. E a agressora também não apareceu por aqui. Tinha um pessoal falando para ela voltar para o país dela, se ela não queria ver preço, era para ela voltar para o país dela. E eu falei para eles não agredirem, para não fazerem nada, porque eu não queria perder a minha razão. Ela me agrediu, ela perdeu a razão dela, que ela não tinha, ela já não tinha razão nenhuma desde o momento que ela começou a me perseguir.